Tá-tá-tá-tac Tá-tá-tá-tac Ha-ha-ha Ei-ei Piscininha bebê Vem, vem Piscininha bebê Vai, vai Piscininha e passim do Tik Tok Vai Piscininha e o passim do Tik Tok Vai Piscininha bebê Vem, vem Piscininha bebê Vai, vai Piscininha, bebê, vem, vem Piscininha, bebê, vai, vai Piscininha e o passinho do TikTok, vai Piscininha e o passinho do TikTok, vai Piscininha, bebê, vem, vem Piscininha, bebê, vai, vai